Salmo 60 Olá querido amigo, já estamos no Salmo 60. Este capítulo tem um contexto de guerras, lutas, entre as nações vizinhas hostis contra o povo de Deus. É um momento de calamidade e nesse momento o rei Davi fez uma oração rogando a Deus contra seu inimigo. Davi tinha certeza de que quando o Senhor lutava com eles, a vitória era segura. Ó Deus, Tu nos registraste e nos dispersaste. Tem estado indignado, mas agora restabelece-nos. Escreve Davi no verso 1. Davi tinha certeza de que sua derrota havia sido porque o Senhor não havia lutado por ele. Tinha certeza de que Deus levaria o povo à vitória. Então, ele clamou a Deus, reconhecendo que a ajuda humana é inútil, não é suficiente, é vã. As cidades de Edom estavam bem fortificadas sobre o alto da montanha, inacessível e imbatível. Então, como derrotar esse povo? Muitas vezes, como povo de Deus, em nosso caminho para a Canaã Celestial, no deserto deste mundo, encontramos-nos aparentemente na plenitude da comunidade. Mas de um momento para outro, podemos cair e desanimar. Talvez o ambiente onde vivemos esteja nos mostrando sinais de desânimo, sinais de desencorajamento, talvez a doença de algum familiar, problemas no trabalho, finanças, problemas com os filhos, problemas com os vizinhos, vícios ocultos, etc. Nesses momentos difíceis, devemos correr à presença de Deus e buscar sua direção com um coração de fé e reconhecer a sua justiça. Há ocasiões em que as lutas da vida nos ajudam a amadurecer. As promessas de Deus nos farão vencedores em cada batalha espiritual que enfrentarmos com os nossos inimigos ocultos ou visíveis. Deus se encarregará de fortalecer a nossa fé se humildemente reconhecermos nossas debilidades, nossos erros como seres humanos. Como podemos ser vencedores? Davi nos lembra que a ajuda do homem é inútil. Não podemos conseguir nada colocando nossa confiança no esforço humano. Deus pode nos socorrer para vencer os piores inimigos através de Jesus, pois humanamente parecem ser invencíveis. Devemos voltar a Deus com arrependimento, com fé e oração. Se nos submetermos voluntariamente a Ele, nossos inimigos serão colocados sobre os nossos pés. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Versículo 12 Enfrente a vida hoje com essa certeza de um Pai que cuida de você. Amém.